Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick. E aí galera, vocês são bons de conta, sabem fazer umas matemáticas meio malucas aí para vocês chegarem no seu objetivo? Se não, o titio Léo vai ensinar vocês aí um truquezinho, uma engenhariazinha aí para que vocês consigam, de certa forma, se dar bem em uma parte importante do jogo. Antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal, deixa aquele like maroto aí, sempre ajuda, marque no sininho também para você ser notificado. Siga aí nas redes sociais, no arroba canal Léo Anvick no Twitter e no Léo Anvick no Instagram, além também de seguir os canais parceiros aí do São Ramones, Omega Red e Igor Falcão. Falando em Igor Falcão, foi na verdade ele que me deu um toque aí, me deu essa ideia de tema de vídeo e eu falei, não consegui fazer ontem, eu falei para ele que ia fazer de fato. Eu acabei sem querer aí excluindo as imagens que ele mandou para mim aí para que eu pudesse utilizar para fazer esse vídeo aqui, mas entrei aqui numa conta secundária que eu tenho, né? No servidor 48 e eu vou fazer aqui um vídeo para que vocês possam observar aí como que vocês fariam aí para você ter uma arma relativamente barata. O que quer dizer isso, galera? Se vocês entrarem aqui com a atualização da loja, vocês veem que isso aqui também muda de tempos em tempos, né? Mas, por exemplo, agora eu estou aqui com a Evil Cloud, tá? Então ela custa 1.200 pedaços aí de Equipament Fragment, é de Equipament... É isso mesmo, é Equipament Fragment. Então, para vocês conseguirem pegar essa arma aqui, vocês têm que ter 1.200 no caso desse pedacinho aqui, desse pedaço de quebra-cabeça, tá? Como que você faria para você pegar aí de uma certa forma com mais rapidez aí fazendo uma engenharia? Eu fiz um vídeo, num vídeo que eu fiz aí, talvez é um dos vídeos que mais o pessoal acaba assistindo, que é o vídeo do... É... É... Liberando aí a X-Max do meu Iori normal e eu fiz mais ou menos parecido com isso daqui, ó. Vocês estão vendo que temos a Kusanagi, né? Do Kyo, nós temos a Yata no Kagami Soul, que é da Shizuru, também temos aqui do Shang. E se vocês virem aqui na atualização da loja... Opa, peraí, eu volto aqui, volto aqui. Na atualização da loja, você tem vendendo aí, ó, Black Devil Soul, né? A gente tem aqui... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aqui, Yata no Kagami, tem a Cruel Clown, enfim. E nós temos aqui agora esse evento rolando, que é Equipament Fragment. O que que você faz? Você troca aqui, ó, você consegue trocar 588 diamantes por uma arma, mais uma arma, por 400 fragmentos aqui, aquele fragmento pra você conseguir pegar aí uma arma mais importante. Então, por exemplo, se eu tivesse... Se eu tivesse quantia suficiente, eu até tenho a Trial Store, eu tenho aqui 57 mil, né? Porque eu peguei evento de retorno nessa conta, então eu tenho aí bastante Trial Point e Honor Point também. Se eu tivesse bastante, eu poderia comprar a Yata no Kagami, poderia comprar a Black Devil Soul, né? Que é do Shang. E vir aqui nesse evento, que é excelente, pra você fazer aquela engenharia financeira aí, né? Você vai gastar aí mil e... Um pouquinho mais de mil diamantes, mais as duas armas, e você vai ter 400 pedaços aqui de arma, né? Pra quem tiver uma quantia razoável, então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho... Vou voltar aqui... Eu tenho 141 porque eu quase não upo essa conta, quase não entro, quase não faço login nessa conta, entro de vez em quando pra fazer uma coisa ou outra, então eu quase não tenho. Mas tem gente aí que tem 200, 300, 400, né? Então, como essa arma aqui, por exemplo, se eu tivesse precisando pra despertar aí um X-Max do Crizard, como a Evil Claw Soul tá disponível aí, eu poderia... Muito bem, se eu tivesse já 400 pedaços, mais 800 que eu conseguiria, fazendo essa engenharia toda aí, pra conseguir mais 800 pedaços, eu já teria uma segunda arma pra liberar o X-Max, ou então não, ou então pegaria a primeira arma aí, pra quem pegou o Crizard recentemente e não teve evento aí de arma dele, pode pegar a primeira arma e deixar ele mais potente, né? Então essa é uma forma aí que a gente encontra no game, é lógico que a gente tem que aproveitar isso o quanto antes, porque lógico que eles vão se ligar disso aqui, né? Logo logo eles vão se ligar dessa paradinha que eu tô ensinando pra vocês, mas muita gente não se atenta de fazer essas jogadinhas aí que o jogo permite, né? Ser um pouquinho espertinho pra você se dar um pouco melhor aí no game, pra quem ainda não tinha prestado atenção da importância desse evento aqui. Beleza, galera? Bom, é um conteúdo aí diferente, né? Eu agradeço aí o toque também do Igor Falcão, né? Apesar de já ter feito isso no passado em uma das minhas contas aí, acho que foi até na conta principal mesmo, eu não tinha me atentado que isso poderia ser um vídeo muito legal pra vocês observarem aí, né? Verem no canal e poder seguir os nossos passos aí, quando é cultura útil a gente tem que passar. Beleza, galera? Então, eu agradeço aí o Igor Falcão novamente, beleza? E de novo, peço pra que se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, marque no sininho pra que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal, beleza? E siga aí os canais parceiros, que é sempre importante dar uma moral, principalmente pro São Ramones aí, que tá na corrida pra chegar aos mil inscritos o quanto antes. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo! Falou! Falou!